Bom, mas agora a gente vai conhecer um outro projeto, aliás a gente até mostrou de uma vez aqui, mas a gente vai mostrar de novo porque é muito interessante, que é o Cine Rua Tio Ney. O Tio Ney é um homem que resolveu mudar a realidade do lugar onde ele vive, levando cinema de graça para os moradores. Gente, o Ney é um barato e o Instagram do Razões para Acreditar, ele postou um vídeo emocionante que mostra como o Tio Ney, que mora lá em São Paulo, transforma a calçada da casa dele em uma sala de cinema. Olha só que legal essa iniciativa. Eu não quero que me agradeçam, eu quero que agradeçam a Deus, sempre agradeço a Deus. Quando eu chego do trabalho, eles ficam brincando aqui em cima, eles já me veem lá de cima quando eu entro aqui na esquina. Olha o Tio Ney lá, olha o Tio Ney. O Ney, ele faz cinema na frente da casa dele para as crianças, sem muito recurso, porque ele não tem. O que ele faz? Ele tem um celular, que tem um projetor, ele estende um pano na frente da casa dele, um pano, um lençol branco da casa dele mesmo, ele pega da casa dele, estende no portão da casa dele e transmite o filme. O Cine Rua Tio Ney é a coisa mais considerosa que eu faço, foi uma coisa simples, né? O projeto Rio Rua Tio Ney nasceu, minha filha teve um dia na pandemia, ela queria assistir filme com os amiguinhos dela, que estavam na rua. E como minha casa é pequena, não cabe mal eu, minha esposa e meus dois filhos, então resolvi pegar meu celular, que tem um projetor, e projetei a imagem na parede da minha vizinha. E assim foi indo, as crianças foram assistindo, foram fazendo pipoca, cachorro quente, assim o que dava, né? Quando eu chego do trabalho, eles ficam brincando aqui em cima, eles já me veem lá de cima, quando eu entro aqui na esquina, ó o Cine Rua, ó o Cine Rua, e desce correndo pra me abraçar. Paga tudo, não tem pra nem pagar tudo, não tem preço. Esse é o melhor reconhecimento. Porque criança não tem maldade. Criança é sincera, tem sinceridade no coração. Mas ter certeza, o que eles falam não é por maldade. E tudo que eles te falam e te abraçam, é de coração mesmo. Gente, esse tio Ney, nome do tio Ney é Ederson Silva Ney, é carinhosamente chamado de tio Ney. O que ele faz ali, vocês viram? Ele estende um lençol na frente da casa dele e projeta os filmes através do celular. E aí os moradores vão chegando com as suas cadeiras e acabam se envolvendo ali com as histórias dos filmes. Legal, né? Não é muito legal? Deu vontade de ir no cinema do tio Ney. É verdade. As sessões acontecem no bairro de Guaianazes, em São Paulo, todas as sextas e sábados. E olha, eu fiquei sabendo, até ele falou, é que tem dias em que é servido até um lanchinho. Eu gostei da parte do cachorro quente. Ah, eu imaginei. Eu imaginei. Imaginei que o tio Ney fosse agradar, demorou muito mais com o cachorro quente do que com o filme. Aliás, tudo é feito pelos próprios moradores do bairro. Isso é muito legal, gente. É uma outra iniciativa maravilhosa que a gente sempre vai ter espaço aqui no Bem na Hora. Não é, Demorou? É isso mesmo, Flavio Zani. Bom.